Olá, você que chegou aqui no canal mais saudável do Brasil. Eu me chamo Vanessa Bahad, sou especialista em nutrição esportiva e por isso adoro tanto falar sobre essa área, definição muscular, suplementação. E hoje eu vou falar sobre um suplemento que muita gente aqui do canal já pediu para eu esclarecer sobre as evidências científicas, que é sobre o BCAA. Então se você quer saber um pouco mais sobre ele, fique atento aí ao vídeo para aproveitar bastante as dicas e orientações. Se você ainda não está inscrito, eu quero te convidar para fazer parte do time. Eu tenho certeza que você vai adorar os outros vídeos onde eu estou falando sobre suplementação, ganho de massa muscular e nutrição esportiva. Então não deixa de fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo aqui no canal. E se você já está inscrito aqui no canal, já vai deixando o seu like e também preste atenção para ver se você já ativou os sininhos das notificações, ok? Vanessa, para que serve o BCAA? Vamos começar pela parte básica. O BCAA nada mais é do que uma cadeia ramificada de aminoácidos. Basicamente três aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. Esses três aminoácidos, eles naturalmente vão ajudar no processo de síntese proteica. Quando a gente está precisando de mais músculos, nosso corpo utiliza aminoácidos para construir proteínas e essas proteínas serão utilizadas como fontes para construção muscular. Daí surgiu a ideia de que o BCAA ajudaria a aumentar a força muscular relacionada ao ganho de massa magra, de massa muscular e também ele poderia ser utilizado para diminuir a fadiga, o cansaço, a indisposição daquelas pessoas que fazem treino de longa duração ou endurance. E essa questão da fadiga estava relacionada à quantidade de triptófano, já que o BCAA tem essa relação com o aumento e diminuição do triptófano nas nossas células. Vamos esclarecer o que a ciência diz sobre isso. Para te dizer como eu gosto de influenciar, de falar aqui para vocês, eu sempre procuro estudar e olhar quais são os temas atuais sobre determinado suplemento, sobre determinada estratégia. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, sempre observe a data que eu estou falando, porque a nutrição é uma ciência muito nova. Então, a cada momento ela pode se atualizar e eu vou chegar e vou atualizar isso para você aqui no canal. Então, por isso, mais uma vez, é super importante que você esteja inscrito e acompanhando todos os vídeos. Então, o que os estudos mostraram com o BCAA? Basicamente, desses três aminoácidos da cadeia ramificada que compõem o BCAA, é a leucina, o que ganha maior atenção dos estudos. E muitos estudos relacionaram o uso da leucina separada, do BCAA, do uso da whey, para ver se realmente eles aumentavam a força muscular em comparação com outras estratégias tradicionais. E o que foi observado é que, para realmente um aumento do ganho de força, para um controle de um aumento do ganho de massa muscular, é necessário não somente três aminoácidos. A gente precisa de muito mais aminoácidos e o BCAA somente ele não faria, não faria, não daria resultado. Ou seja, se você quer ganhar massa muscular, dentro da sua proteína, dentro do seu whey, a gente conseguiria ter muito mais outras fontes de carboidratos e proteínas. E se você também já é aquela pessoa que já tem uma alimentação balanceada, rica em proteína, você já estaria consumindo a quantidade ideal para essas proteínas e para o ganho de massa muscular. Ou seja, se você já consome a suplementação de whey, que tem uma quantidade enorme, muito bacana, de leucina, você estaria gastando o seu dinheiro comprando o BCAA. O que eu posso dizer também é que a ciência ainda precisa entender muito sobre essa cascata que rege a síntese proteica, porque são coisas diferentes. Síntese proteica, força muscular, ganho de massa muscular, hipertrofia. Mas o que eu posso dizer é que basicamente o BCAA, ele mostrou muito menos evidências positivas do que o consumo de proteínas, como a whey protein, ou de uma alimentação balanceada rica em proteínas. Então você não precisa se apegar à necessidade do consumo de BCAA. Ah, Vanessa, e para recuperação, para diminuição de fadiga? Eu fui para a loja lá e me disseram que isso aí era bom para recuperar o treino. Bom, se você faz musculação e usa BCAA com esse intuito, não está bacana, porque todos os estudos, eles são feitos, as pequenas evidências que foram encontradas foram em treinos de longa duração. E você não passa 3, 4 horas em uma academia, fazendo musculação. Isso não é considerado um treino de longa duração e de endurance. Para os treinos de endurance, o que foi observado também é que eles não tinham uma relação direta e que alguns estudos até observaram que às vezes eles pioravam essa questão da fadiga, porque ela não está somente relacionada ao tipo de fadiga relacionada ao triptófano, como antigamente as pessoas acreditavam nos primeiros estudos. Outro ponto importante que eu preciso te alertar é que a maioria dos estudos usam doses muito maiores de BCAA do que as duas cápsulas que as pessoas andam consumindo por aí, que é o que as pessoas ficam vendo nos rótulos dos suplementos ou indústrias farmacêuticas que acabam, ou lojas de suplementos que acabam indicando as próprias pessoas. Ou seja, amigo, eu sei que é muito bom quando a gente diz que uma coisa funciona, que aquilo vai funcionar e muitas vezes a parte de suplementação envolve todo um efeito placebo que eu não nego que existe realmente. Mas, de fato, se você quer economizar o seu dinheiro, quer fazer o negócio do jeito certo, não precisa ficar apegado ao seu potinho de BCAA. Mas o intuito desse vídeo não é falar mal do BCAA, até porque eles são aminoácidos encontrados em outros locais. Eles estão encontrados na sua whey protein, em quantidades bem significantes. Ele tem também nos alimentos que você consome. Ou seja, eu não posso falar mal do BCAA porque eles são super importantes para a sua alimentação, para o ganho de massa muscular, tá? É sobre o suplemento em cápsula que estão vendendo por aí para você. Então, para bater o martelo, para você acabar de vez com as suas dúvidas, não deixe de procurar um profissional para te ajudar a entender como anda a sua rotina e onde você pode acrescentar outros nutrientes que até são mais importantes para o seu ganho de massa muscular do que ficar focando em suplementos aí que você procura sozinho. Nunca faça isso. Não tome suplementos aleatórios que você compra aí sozinho, sem uma orientação profissional. Porque, além de tudo, eles ainda podem prejudicar e aumentar a fadiga, aumentar a dificuldade de recuperação muscular ou acabar também fazendo com que você atrase os seus resultados, ok? E uma dica final é que, se você viu alguém defendendo por aí o aminoácido, investigue se essa pessoa não tem alguma relação com a indústria farmacêutica, algum suplemento específico, alguma marca, porque aí a gente sabe que a gente precisa ter uma visão séria diante das coisas. O que eu estou dizendo a você é preto no branco, é o que a ciência está mostrando por aí que pode, inclusive, mudar amanhã. E eu vou vir aqui com toda a paciência do mundo, porque eu não estou ganhando nada da indústria de suplementação, para vir aqui falar para você quais são os resultados e o que a gente encontrou com os estudos relacionados ao BCAA. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de colocar o seu like, fazer a sua inscrição e aproveitar os outros vídeos sobre nutrição esportiva aqui do canal. A gente se vê. Até a próxima! A gente se vê. Até a próxima!